Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane. Eu sou a Lise. Esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Ex-Bom e Ex-Umar. Gente, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, dá o like e compartilha pra todo mundo, porque vocês já sabem que vai ser legal o vídeo. A história relata um pouco da história de um casal que está casado há anos, mas agora veio se separar. Só que nessa que eles estão se separando, eles ainda continuam morando na mesma casa. Então ele mostra todo esse percurso de como é morar com uma pessoa que você já não tem mais nada na mesma casa e como pode ser a convivência a partir daí. A peça é uma comédia bem popular. E no dia que a gente foi, o público estava bem participativo e estavam se divertindo a valer. Um grande destaque dessa peça é o Time de Comédia do Silvio Toledo. Ele é muito engraçado mesmo, o personagem dele ficou muito crível. E tem também aquela sacada aí, não só a ver com o Silvio, mas também com o restante do elenco, da interação do jogo com o público personagem. Então, quebra da quarta parede o tempo todo. Não sei se vocês lembram ou se é do feitinho de vocês assistirem o Sai de Baixo na época que passava. Tinha muito isso de inteirar ou tipo, ah, você não estava assim não outra vez. Então tem essas coisas que deixam a peça bastante engraçada. Não, 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 não. E esse ator participou do elenco Trair e Coçar é Só Como Está. Então, deve ter trazido aí muitas referências da peça que é um sucesso até hoje. E a peça levanta essa questão pra gente, né, do... E aí, depois de terminar um relacionamento de 15 anos, o que que rola, né? Fica mágoa, fica... O que que acontece? Na peça é mostrado de forma cômica, que fica bastante rusga, bastante mágoa, que não é fácil, nada fácil conviver e por aí vai. Então, vamos trazendo isso pro nosso cotidiano, né? Até onde vai nossa tolerância? Por que que antigamente os casamentos duravam, sei lá, 50 anos, 60 anos e hoje dura 2 anos com sorte? Então, né, onde que vai? Onde que vai? Até onde vai nossa tolerância? Por que que nós nos tornamos, assim, mais resistentes? Será que antigamente as pessoas traziam essa tristeza e tipo assim, até que a morte não separe? Então, tanto faz, ser feliz, ser triste, é um voto que eu fiz e agora ninguém admite ser infeliz, vamos viver, acabou, acabou, amor, segue o próximo, fila que anda. E aí fica esse questionamento todo, né? Muitas coisas pra gente ir devagar aí. A peça também trata sobre traição, diversos tipos de traição, né? A filha que mente, traindo a confiança do pai e da mãe, o marido que traiu a esposa, tendo outro relacionamento. E aí, é possível perdoar uma traição? Então, fica também mais esse questionamento da peça. Ah, que isso? Mas casamento tem muito dilema. Por que que a gente casa, hein? Ué, a gente casa pra liberar os outros 7 bilhões de ser humano pro mundo. E também pra não ter que sair pra noitada, beijar, saber se o beijo é bom, transar, perguntar sobre a vida, sobre a família, sair desse questionário todo. Eu, hein? Tem mais o que fazer. É, lógico. Mas aí, eu fico pensando assim, se dá tanto trabalho, mas tem 7 bilhões por aí soltas ainda. Meu amor, e você tem uma pessoa casada e 7 bilhões solta, e eu que tô com 7 bilhões avulso? Muito triste isso aqui que eu tô vivendo. Só um comentário que eu acho que vale a pena tomar cuidado, porque graças a Deus estamos em novos tempos. Então, tomar cuidado com as piadas gordofóbicas. É divertido pra quem não passa por isso, mas quem passou realmente sofre muito, e preconceito não é legal em nenhum dos tipos. Então, fica aí essa dica pra vocês. E nós somos um instrumento de transformação e de informação. Então, a partir do momento que a gente deixa de fazer essas piadas, as pessoas passam a perceber que elas não são mais aceitas. Ficou ligado? Ai, amiga, você, né, que é assim, fortinha, né, fofinha, macia. Não, não, tenho uma coisa pra te falar. Eu achei que tava óbvio, mas eu sou gorda. Ah, mas você tem um rosto tão lindo. Olha só, é só fechar a boca que você fica perfeita. Você também, é só fechar a boca que você fica perfeito. E é uma peça também pra ir, se divertir. E se você não tem o hábito de ir, porque achar sempre teatro muito difícil, ou sempre teatro com textos muito rebuscados, essa é uma peça leve, uma peça divertida. Que você vai lá, assiste, ó, programinha pra você assistir. Leva quem também nunca foi ao teatro. Coloca esse hábito na sua vida que é muito bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar pra todo mundo, que é sempre muito importante pra gente. É isso mesmo. E tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tuta, arroba, alberto e 72. Segue lá. E como a gente sempre fala por aqui, VAM O TEATRO! Tchau!